E aí, Atacicentamentos, beleza com vocês? Bom, estou perfeitamente bem, como sempre. Estou trazendo para vocês aqui um jogo que a minha amiga grandiosa, fofucha, linda, maravilhosa, linda, cara, eu amo muito ela, na moral, que grande amiga, fé, só não falo que ela é foda demais, porque senão o YouTube me ferra, né, então, tá, ela é sensacional demais, sério, cara, que fofucha que ela é, na moral, se tu estiver vendo aqui, completo, por favor, escolha sozinho, te amo, tá, ela falou, recomendou esse jogo aqui, Syrup e o doce absoluto, eu ainda não sei como é que é o jogo, não testei ainda, mas bora ver como é que é, tá, novo jogo, e beleza, tá, voltaram, vamos lá, tá, em uma pacífica cidade de usuários de magia, existe uma loja que vende apenas doces comuns e sem magia, Atelier Suites, a dona é conhecida como a alquimista de doces, uma fiel crente de que a ciência é a forma de arte superior, orgulhosa, peraí, orgulhosa e teimosa, ela continua a fazer doces magníficos para provar que está certo, deixa eu fazer esse cão aqui, mas beleza, mais uma surpresa mágica espera no porão de sua loja, oh, velho, pelo amor o que é essa? oh my god, uau! youtube, por favor, não vem com meu vídeo, por favor bom dia, como vai você? bem, eu também estou bem pastire, 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 eu não sei como fala o nome, mas beleza pastire, vem aqui rapidinho, tipo, agora, ah, eu gostaria que você me dizesse seu nome, eu diria o meu, mas não tem um syrup, é o syrup, não sei, pastire, vem rápido você e syrup, é muito bom conhecer você, espero que possamos ser amigas é, não vai rolar pastire, vem aqui agora, meu deus, o bicho já está pistola syrup, é muito importante que nós sejamos amigas fique longe de mim, quero que você fique longe do meu laboratório agora o que é isso na sua mão, pirulito ai, que parece, um doce, um pirulito azul, primeira vez que eu vejo, você está comendo yeah, é para isso que doce serve para comer, verdade então, por isso, por favor é, 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 é muito, como posso dizer, no meu sentido, mas beleza que não, sua doida, mas você tem que, tem que, mas você tem que, é meu propósito, como doce nesse caso, não coma, adorável garoto doce então, não come, não né, eu não vou te comer cara, isso aqui, cara, isso aqui é muito errado isso é muito, eu não estou sentindo algum problema aqui, por favor, me coloque na sua mão que isso, velho, que isso oh, celso, já era hora para se, vira fácil ela parar eu primeiro que, meu gosto é bom aqui, só um didinho eu disse, não, não vou comer uma pessoa estranha é muito estranho ainda bem que você não vai comer O que que é isso? Não sou uma pessoa, sou um doce. Você disse que o que doce só serve para ser comido. Ah, sim, por que não comer então? Porque ela não é um doce normal. Eu não vou comer um doce mágico que fala como gente. Se eu não falasse como mano, você me comeria? Não, muito tarde, não vou comer você nunca, entenda. Não. Ei, não desisto, talvez ele mude de ideia. Não encoraja. De que lado você está? Eu não vou desistir, eu e o Silvio vamos ser amigos, sabe? Achei que eu tinha colocado para carregar umas pernas, um filho da mãe de bateria fraca. Se você quer tanto ser amiga, pare de me pedir para te comer. Pastilho, faça alguma coisa. Eu? Sim, você. É sua culpa ela estar aqui. Como assim? Eu sei exatamente de onde essa garota veio. Sabe? Aquela bruxa podre fez ela para mim atormentar. É uma... É uma pegadinha elaborada e idiota. Você esqueceu de trancar a porta... A porta a noite passada e olha no que aconteceu. Ah, é, deve ser isso. Opa, minhas desculpas. Tanto faz, só tirei ela daqui rapidinho. Tenho que trabalhar. Se é importante, trabalho de me devolver. Devorar. Eu disse não. Silvio, esse é o lado errado. Eita. Espere. Você nunca vai conseguir se dar bem com ela se continuar dizendo que ela deve fazer. Sério? O cara está indo de mais desse jogo, pelo amor de Deus. Isso é muito errado. É, não percebeu? Ela não gosta muito disso. Você tem que descobrir do que ela gosta. Ah, pastilha, eu não pude evitar de notar que você não parece estar tentando se livrar dela. Na verdade, parece bem oposto. Certo, mestre. Eu vou descobrir o que ela gosta. Mestre? Caraca, velho. Eu ia falar mestre sem ter que ler. Meu Deus. Acho que ela quer dizer mestre da casa. Aqui é uma loja, não uma casa. Se alguém aqui é mestre, sou eu. Eu não devia tê-la chamado de mestre. Mestre. Meu Deus. Só o pastilho já deu. Mestre pastilho. Bem próximo bastante. Você. Deu de papo com o meu assistente. E você. Eu disse pra tirar ela daqui. Por favor, si. Ela não está machucando ninguém. Tá esquecendo que foi aquela bruxa que fez ela claramente uma pegadinha. Sei lá. Só espera. Ela vai começar a quebrar as coisas a qualquer minuto. Hã? Eu não acho que o plano dela é destruir qualquer coisa. Se tá dizendo que eu tô errado, ela veio por algum outro motivo. Cara, pelo amor de Deus. Cara, esse jogo já começou errado. Já começou errado esse jogo. Ai, meu olho. Ai. Tem uma formiga no meu braço. Não, uma aranha. Pera aí. Cara, pelo amor de Deus. Que jogo errado. Bom, eu não sei. Eu só acho... Você aí, doce estranho. Quem te fez? É segredo. Você aí. Tá aqui por quem, então? Pra ser a meio da syrup. Viu? Inofensiva. Cala a boca. Certo. Quer saber o segredo de como ser minha amiga? Sim. Fica fora do meu laboratório. Jeeeente. Mas... Vamos dar espaço para ela por enquanto, certo? Certo. Por que ela só ouviu um pastilho? Doce estranho burro. Ai, gente. Agora eu entendo por que que ela me mostrou esse jogo. Agora eu entendi por que a Liz me mostrou esse jogo. Eu vou ficando por aqui, pelo amor de Deus. Esse jogo tá muito errado. Na moral. Já começou estranho. Meu Deus, velho. Eu vou ficar por aqui. Se inscreva no canal. Deixa o like e vai no servidor do Discord. Meu Deus, isso aqui tá muito errado, velho.